Leitura do dia 19 de junho Segundo livro das crônicas capítulo 11 do versículo 3 ao versículo 12 Fala a Roboão, filho de Salomão, rei de Judá, e a todo Israel em Judá e Benjamin, dizendo Assim diz o Senhor, não subireis nem pelejareis contra os vossos irmãos, tornai cada um a sua casa, porque de mim proveio isso E ouviram as palavras do Senhor e desistiram de ir contra Jeroboão E Roboão habitou em Jerusalém e edificou cidades para fortalezas em Judá Edificou, pois, a Belém e a Etã, e Tecoa, Betizur, Socó, Adulão, Gate, Maressa, Zife, Adoraim, Laquês, Azeca, Zorá, Ajalon e Aebron Que estavam em Judá e em Benjamin, cidades fortes E fortificou essas fortalezas e pôs nelas maiorais e armazéns de víveres e de azeite e de vinho E pôs em cada cidade, paveses e lanças, fortificou-as em grande maneira, e Judá e Benjamin pertenceram-lhe Segundo livro das crônicas, capítulo 11, do versículo 18 ao versículo 23 E Roboão tomou para si por mulher a Malate, filha de Jerimote, filho de Davi e de Abiail, filha de Eliabe, filho de Jessé Ela lhe deu os filhos Jeus, Semarias e Isaão E depois dela tomou a Maaca, filha de Absalão Esta lhe deu os filhos Abias, Atai, Ziza e Selomite E amava Roboão mais a Maaca, filha de Absalão, do que a todas as suas outras mulheres e concubinas Porque ele tinha tomado dezoito mulheres e sessenta concubinas E gerou vinte e oito filhos e sessenta filhas E Roboão pôs por cabeça a Abias, filho de Maaca, para ser maioral entre os seus irmãos Porque o queria fazer rei Eusou de prudência e de todos os seus filhos Alguns espalhou por todas as terras de Judá e Benjamin Por todas as cidades fortes e deu-lhes víveres em abundância E lhes procurou uma multidão de mulheres E deu-lhes víveres em abundância E lhes procurou uma multidão de mulheres Segundo o livro das Crônicas, capítulo 12, versículo 1 Sucedeu, pois, que havendo Roboão confirmado o reino E havendo-se fortalecido, deixou a lei do Senhor e com ele todo o Israel Então agora já o filho de Salomão já não segue mais os caminhos de seu pai e de seu avô Segundo o livro das Crônicas, capítulo 12, versículo 14 E fez o que era mal, porquanto não preparou o coração para buscar o Senhor Primeiro livro dos Reis, capítulo 14, versículo 22 ao versículo 28 E fez Judá o que era mal aos olhos do Senhor E o provocaram a zelo, mais do que todos os seus pais fizeram com os seus pecados que cometeram Porque também eles edificaram altos e estátuas e imagens do bosque Sobre todo o alto outeiro e debaixo de toda a árvore verde Havia também rapazes escandalosos na terra Fizeram conforme todas as abominações das nações Que o Senhor tinha expulsado de diante dos filhos de Israel Então agora Israel está cometendo exatamente as abominações Que as nações que Deus havia expulsado da terra onde eles passaram a habitar Agora eles estão copiando exatamente todo o procedimento e o pecado que essas outras nações cometiam Eles também estão fazendo o mesmo Sucedeu, pois, que no quinto ano do rei Roboão Sisaque, rei do Egito, subiu contra Jerusalém E tomou os tesouros da casa do Senhor e os tesouros da casa do rei E ainda tomou tudo e também tomou todos os escudos de ouro que Salomão tinha feito Então Sisaque, rei do Egito, invadiu Jerusalém E em lugar deles fez o rei Roboão escudos de cobre E os entregou nas mãos dos capitães da guarda Que guardavam a porta da casa do rei Então agora os escudos já não eram mais de ouro Ele fez de cobre para substituir os de ouro que Salomão havia feito E sucedeu que quando o rei entrava na casa do Senhor Os da guarda os levavam e os tornavam a trazer a câmara dos da guarda Segundo o livro das crônicas, capítulo 12, do versículo 2 ao versículo 12 Pelo que sucedeu no ano quinto do rei Roboão Que Sisaque, rei do Egito, subiu contra Jerusalém Porque tinham transgredido contra o Senhor Com mil e duzentos carros e com sessenta mil cavaleiros E era inumerável a gente que vinha com ele do Egito Tanto de Líbios como suquitas e etíopes E tomou as cidades fortes que Judá tinha e veio a Jerusalém Então veio Semaías, o profeta a Roboão E aos príncipes de Judá que se ajuntaram em Jerusalém Por causa de Sisaque e disse-lhes Assim diz o Senhor Vós me deixastes a mim Pelo que eu também vos deixei nas mãos de Sisaque Então se humilharam os príncipes de Israel E o rei e disseram O Senhor é justo Vendo, pois, o Senhor que se humilhavam Veio a palavra do Senhor a Semaías dizendo Humilharam-se Não os destruirei Antes, em breve, lhes darei lugar de escaparem Para que o meu furor se não derrame Sobre Jerusalém pelas mãos de Sisaque Porém serão seus servos Para que conheçam a diferença Da minha servidão E da servidão dos reinos da terra Subiu, pois, Sisaque, rei do Egito Contra Jerusalém E tomou os tesouros da casa do Senhor E os tesouros da casa do rei E levou tudo E também tomou os escudos de ouro Que Salomão fizera E fez o rei Roboão Em lugar deles escudos de cobre E os entregou Nas mãos dos capitães da guarda Que guardavam a porta da casa do rei E sucedeu que Entrando o rei na casa do Senhor Vinham os da guarda E os traziam E os tornavam a pôr na câmara da guarda E humilhando-se ele A ira do Senhor se desviou dele Para que o não destruísse de todo Porque ainda em Judá havia boas coisas Primeiro livro dos reis Capítulo 14 Do versículo 1 ao versículo 18 Naquele tempo adoeceu Abias Filho de Jeroboão E disse Jeroboão a sua mulher Levanta-te agora e disfarça-te Para que não conheçam que és mulher de Jeroboão E vai a Siló E eis que lá está o profeta Aias O qual falou de mim que eu seria rei sobre este povo Então veja bem Jeroboão ele estava preparando este filho dele Para o suceder no trono Abias seu filho Mas ele adoece Então ele manda sua esposa ao profeta Aias Aquele que lá atrás havia dito que ele seria rei em Israel Mas que ele obedecesse a Deus Mas ele fez os bezerros de ouro Os altares para que o povo adorasse aqueles bezerros de ouro Então ele agora manda a mulher dele se disfarçar E ir até a casa do profeta Aias Continuando Ele falando para sua mulher Disfarça-te para que não conheçam que és mulher de Jeroboão E vai a Siló E eis que lá está o profeta Aias O qual falou de mim que eu seria rei sobre este povo E toma na tua mão dez pães e bolos e uma botija de mel e vai a ele Ele te declarará o que há de suceder a este menino E a mulher de Jeroboão assim fez e se levantou e foi a Siló E entrou na casa de Aias E já Aias não podia ver Porque os seus olhos estavam já escurecidos por causa da sua velhice Porém o Senhor disse a Aias Eis que a mulher de Jeroboão vem consultar-te sobre seu filho Porque está doente Assim e assim lhe falarás E há de ser que Entrando ela fingirá ser outra E sucedeu que Ouvindo Aias o ruído de seus pés Entrando ela pela porta disse ele Entra mulher de Jeroboão Por que te disfarças assim? Pois eu sou enviado a ti com duras novas Vai e diz a Jeroboão Assim diz o Senhor Deus de Israel Visto que te levantei no meio do povo E te pus por chefe Sobre o meu povo de Israel E rasguei o reino da casa de Davi E a ti to dei E tu não foste como o meu servo Davi Que guardou os meus mandamentos E que andou após mim com todo o seu coração Para fazer somente o que era reto aos meus olhos Então o profeta está se referindo ao rei Davi Que Davi andou com um coração reto diante de Deus Então ele diz Antes tu fizeste o mal Pior do que todos os que foram antes de ti E foste e fizeste outros deuses E imagens de fundição Para provocar-me a ira E me lançaste para trás das tuas costas Portanto eis que trarei mal sobre a casa de Jeroboão E separarei de Jeroboão Todo homem até o menino Tanto o escravo como o livre em Israel E lançarei fora os descendentes da casa de Jeroboão Como se lança fora o esterco Até que de todos se acabe Quem morrer a Jeroboão na cidade Os cães o comerão E o que morrer no campo As aves do céu o comerão Porque o Senhor o disse Tu pois levanta-te e vai-te para a tua casa Entrando os teus pés na cidade O menino morrerá Então foi esta mensagem Que o profeta Aias entregou Para a mulher de Jeroboão A idolatria O adorar imagens, ídolos Provocava ira a Deus E as vezes nós queremos passar Para pessoas esta mensagem Bíblica Porque está na Bíblia E eu não sei se as pessoas não leem a Bíblia Ou não acreditam na Bíblia E continuam Fazendo imagens E se prostrando diante das imagens A consequência de Jeroboão Foi exatamente Seu primeiro e grande erro Foi o construir Deuses, imagens e adorar E ensinar o povo Incentivar e instruir A serem idólatres Continuando O profeta está falando Para a mulher de Jeroboão Que quando ela colocasse Entrasse na cidade Que o filho ia morrer E todo Israel O pranteará E o sepultará Porque de Jeroboão Só este entrará em sepultura Porquanto se achou nele coisa boa Para com o Senhor Deus de Israel Em casa de Jeroboão Então este era o único Dos filhos de Jeroboão Que ia para a sepultura O Senhor porém levantará para si Um rei sobre Israel Que destruirá a casa de Jeroboão No mesmo dia Mas que será também agora Também o Senhor ferirá a Israel Como se move a cana nas águas E arrancará a Israel desta boa terra Que tinha dado a seus pais E o espalhará para além do rio Porquanto fizeram os seus mosques Provocando o Senhor a ira Estes mosques eram altares Para adorar ídolos Que eles faziam E entregará a Israel Por causa dos pecados de Jeroboão O qual pecou E fez pecar a Israel Então a mulher de Jeroboão Se levantou e foi E veio a Tirza Chegando ela ao limiar da porta Morreu o menino Então se cumpriu aqui A palavra do profeta E o sepultaram E todo Israel O pranteou Conforme a palavra do Senhor A qual dissera Pelo ministério Do seu servo Aias O profeta Primeiro livro dos reis Capítulo 14 Versículo 30 E houve guerra Entre Roboão E Jeroboão Todos os seus dias Então agora Roboão Filho de Salomão Reinava Sobre duas tribos Judá e Benjamin Que era o reino sul O tempo todo brigou Com Jeroboão Que reinava no reino norte Sobre as dez tribos De Israel Segundo o livro das crônicas Capítulo 13 Do versículo 3 Ao versículo 19 E Abias ordenou a peleja Com um exército De varões belicosos De quatrocentos mil homens Escolhidos Jeroboão dispôs Contra ele a batalha Com oitocentos mil homens Escolhidos Todos varões valentes E pôs-se Abias em pé Em cima do monte Zemaraim Que está nas montanhas De Efraim E disse Ouvi-me Jeroboão E todo Israel Porventura não nos convém Saber que o Senhor Deus de Israel Deu para sempre A Davi A soberania Sobre Israel A ele e a seus filhos Por um conserto de sal Contudo levantou-se Jeroboão Filho de Nebate Servo de Salomão Filho de Davi Se rebelou Contra seu Senhor E ajuntaram-se a ele Homens vadios Filhos de Belial E fortificaram-se Contra Roboão Filho de Salomão E sendo Roboão Ainda jovem E terno de coração Não podia resistir-lhes E agora cuidais De esforçar-vos Contra o reino Do Senhor Que está nas mãos Dos filhos de Davi Bem sois vós Uma grande multidão E tendes convosco Os bezerros de ouro Que Jeroboão Vos fez para deuses Não lançastes vós Fora Os sacerdotes Do Senhor Os filhos de Arão E os levitas E não fizestes Para vós Sacerdotes Como as nações Das outras terras Qualquer que vem A consagrar-se Com um novilho E sete carneiros Logo se faz Sacerdote Daqueles que não São deuses Então ele está dizendo Aqui que eles Lançaram fora Ignoraram Os sacerdotes Da linhagem De Arão E tomaram Outros homens Que não eram Levitas Para sacerdotes Como das outras Nações Então foi também Outro pecado Que Jeroboão Cometeu Porém quanto a nós O Senhor É o nosso Deus E nunca o deixamos E os sacerdotes Que ministram ao Senhor São filhos de Arão E os levitas Se ocupam Na sua obra E queimam ao Senhor Cada manhã E cada tarde Holocaustos Incenso aromático Dispondo Os pães Da proposição Sobre a mesa Pura E o castiçal De ouro E as suas lâmpadas Para se acenderem Cada tarde Porque nós Temos cuidado Do serviço Do Senhor Nosso Deus Porém vós O deixastes E eis que Deus Está conosco A nossa frente Como também Os seus sacerdotes Tocando as trombetas Para dar alarme Contra vós Ó filhos De Israel Não pelejeis Contra o Senhor Deus de vossos pais Porque não Prosperareis Mas Jeroboão Fez uma emboscada Em volta Para darem Sobre eles Por detrás De maneira Que estavam Em frente De Judá E a emboscada Por detrás Deles Então Judá Olhou E eis que tinham De pelejar Por diante E por detrás Assim Clamaram Ao Senhor E os sacerdotes Tocaram As trombetas E os homens De Judá Gritaram E sucedeu Que Gritando Os homens De Judá Deus Feriu A Jeroboão E a todo Israel Diante de Abias E de Judá E os filhos De Israel Fugiram De diante De Judá E Deus Os entregou Nas mãos De Judá De maneira Que Abias E o seu povo Fizeram Grande estrago Entre eles Porque caíram Feridos De Israel Quinhentos mil Homens Escolhidos E foram Abatidos Os filhos De Israel Naquele tempo E os filhos De Judá Prevaleceram Porque confiaram No Senhor Deus De seus pais E Abias Seguiu Após Jeroboão E tomou Abetel Com os lugares Da sua Jurisdição E a Gesana Com os lugares Da sua Jurisdição E a Efron Com os lugares Da sua Jurisdição Primeiro livro Dos reis Capítulo 15 Versículo 6 E houve guerra Entre Roboão E Jeroboão Todos os dias Da sua vida Primeiro livro Dos reis Capítulo 14 Versículo 29 Quanto ao mais Dos atos De Roboão E a tudo Quanto fez Porventura Não está tudo Escrito no livro Das crônicas Dos reis De Judá Primeiro livro 15 ao versículo 16 Os atos Os atos Pois de Roboão Tanto os primeiros Como os últimos Porventura Não estão escritos Nos livros Da história De Semaías O profeta Ideído Vidente Conforme a relação Das genealogias E houve Houve guerra Entre Roboão E Jeroboão E Jeroboão Em todos Os seus dias E Roboão Dormiu Com seus pais E foi sepultado Na cidade De Davi E Abias Seu filho Reinou Em seu lugar Primeiro livro Dos reis Capítulo 15 Versículos 1 e 2 E no décimo oitavo Ano do rei Jeroboão Filho de Nebate Abias começou A reinar Sobre Judá E três anos Reinou Em Jerusalém E era o nome De sua mãe Maaca Filha de Absalão Segundo livro Das crônicas Capítulo 13 Versículos 1 e 2 No ano décimo oitavo Do rei Jeroboão Reinou Abias Sobre Israel Três anos Reinou em Jerusalém E era o nome De sua mãe Micaía Filha de Uriel Da cidade Dejubeá E houve guerra Entre Abias E Jeroboão Então continua A guerra Entre o reino sul E o reino norte Reino sul Com duas tribos Reino norte Com dez tribos Então a guerra Continua E vai assim Até o final Segundo livro Das crônicas Capítulo 13 Versículo 21 Abias foi Se fortificou E tomou para si Catorze mulheres E gerou Vinte e dois Filhos E dezesseis Filhas Primeiro livro Dos reis Capítulo 15 Versículos 3 e 4 E andou em todos E andou em todos os pecados Seu pai tinha cometido Antes dele E seu coração Não foi perfeito Para com o senhor Seu Deus Como o coração De Davi Seu pai Mas por amor De Davi O senhor Lhe deu uma lâmpada Em Jerusalém Levantando Seu filho Depois dele E confirmando Jerusalém Segundo livro Das crônicas Capítulo 13 Versículo 22 Os mais atos Pois de Abias Tanto os seus caminhos Como as suas palavras Estão escritos Na história Do profeta Hidro Primeiro livro Dos reis Capítulo 15 Versículos 7 e 8 Quanto ao mais Dos atos De Abias E a tudo Quanto fez Porventura Não está tudo Escrito No livro Das crônicas Dos reis De Judá Também houve Guerra Entre Abias E Jeroboão E Abias Dormiu Com seus pais E o sepultaram Na cidade De Davi E Asa Seu filho Reinou Em seu lugar Você ouviu A leitura Do dia 19 de junho Eu espero você Na próxima Gravação Será a leitura Do dia 20 de junho Eu tenho Falado também Que eu tenho No meu site De estudos Bíblicos www.neuzabaldine.com Uma pesquisa Que eu fiz Sobre os reis Sobre os reis Que reinaram Em Judá E Israel No reino sul E no reino norte Então este estudo Me ajudou bastante A entender um pouco mais Desta divisão A respeito Dos dois reinos Que eu Não conseguia entender Porque que Enquanto reinava em Judá Reinava outro em Israel E eu quando não entendia Pensava Mas afinal Qual é o reino Que pertencia a Deus Na verdade Os dois Porque Os dois reinos Ele era formado Com as doze Tribos de Israel Depois da divisão E com o reino sul E reino norte E esta pesquisa Você encontra No meu site Você vai ver lá Direitinho A sequência De todos os reis Que reinaram Tanto no reino sul Como no reino norte O tempo Que cada um Reinou E é muito interessante Esta pesquisa Se você Interessar Visite lá O nosso site Você vai encontrar Esta pesquisa Dos reis De Israel Eu Também gosto Sempre de lembrar Que tem muitos Nomes repetidos Que Podem ser Nomes Da mesma Pessoa Ou Nomes repetidos Sendo Outra pessoa De outra Família Como acontece Na nossa família Nomes repetidos E pessoas Diferentes Também Acontecia Muito isso Em Israel Muitos Nomes repetidos Então Eu gosto Também De fazer Esta observação Deus abençoe Você Eu espero Que você Continue Ouvindo A leitura Da bíblia Em ordem Cronológica Por Deus Amém 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 Amém